Olá, começamos aqui o Mensagem do Diário, voltamos aqui na Praça de Armas, aqui em Guilhabamba, e também queremos trazer nessa Mensagem do Diário alguma coisa, estamos pertinho do Natal, e quero passar para você alguma informação sobre a realidade do Campo Missionário, e a realidade do que sucede na época, nessas épocas que sucedem. Bom, no último Diário Missionário eu falei sobre a chamada missionária, sobre o primeiro caminhar. Nesse segundo Mensagem do Diário eu quero trazer uma mensagem para você acerca das lutas, acerca das dificuldades, o que é a realidade do Campo Missionário. Eu tenho visto muitos missionários escrevendo, amigos que estão no campo também, escrevendo que nessa época tem seus trabalhos, tem suas lutas, mas a realidade que eu tenho visto em todos que eu conheço é igualzinho. Chega nessa época, é difícil, porque nessa época de festas, normalmente a gente foi criado com a família e tudo mais, e sempre teve festa, a gente vê a cidade se enfeitando, a cidade de todos com um espírito mais natalino, e ainda que as igrejas também fazendo festa, fazendo jograis, fazendo apresentação, tendo aquele momento gostoso, né? no campo missionário não é bem assim. Além do mais, as lutas que sucedem um ano todo, tem as dificuldades financeiras também, que também fica difícil fazer alguma coisa. A gente procura levar, a gente procura bloquear isso um pouquinho, para que esse problema psicológico, não é sentimental, seja um pouquinho aplastado, seja um pouquinho esquecido, né? Para que não influencie em tristeza, não dificulte mais. Eu quero deixar uma palavra para você esta manhã, nesse dia, né? Que está em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 a 12. E fala assim, estou lendo a Bíblia espanhol, mas eu vou tentar traduzir para você. Por isso digo, é o que sembra escassadamente, também colherá escassadamente, ou seja, pouco, né? E aquele que sembra generosamente, generosamente também colherá. Cada um, segundo o propósito do seu coração, não com tristeza nem com necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E é poderoso Deus para atuar, não? Fazer que abunde em sua vida toda graça, assim de que, tendo sempre em todas as coisas, todo o suficiente. Abundei para boa obra. Como está escrito, repartiu Deus, repartiu ideais pobres. Sua justiça permanece para sempre. Bom, o que eu quero falar é o seguinte. Deus tem participado, quando eu partiu para o campo missionário, uma das coisas que eu pedi a Deus, e Deus tem me contestado, tem me atendido de uma forma maravilhosa, que qualquer coisa que eu receba no campo missionário, as pessoas que participam no meu ministério, possam ser multiplicadas. Eu, quando eu era promotor de missões, eu falava sempre nisso, eu acredito nisso, que a igreja que se envolve com missões, as pessoas que se envolvem com missões são prosperadas. O problema é que, às vezes, a pessoa que se envolve com missões acha que a prosperidade é a sua vida própria. Aconteceu isso comigo. Eu pensei, numa época em que eu estava desviado, pensei que eu era o gostosão, era o bom. E quando eu estava desviado, eu vi que as portas todas se fecharam. Eu vi que a subsistência, a prosperidade estava no Senhor. Eu tomei essa experiência muito forte na minha vida. Eu tenho visto isso nas igrejas que têm apoiado o meu ministério, o meu trabalho. A igreja no interior do Rio de Janeiro, ali no setor de Vassouras. A igreja em São Paulo, a igreja em Minas, em Jacutinga, Minas Gerais. E outras igrejas mais, os irmãos que estão participando do meu ministério, eu tenho visto que têm desenvolvido isso. Alguns testemunhos são fortes, como o pastor Egeu, que depois que ele começou a participar do meu ministério, a igreja dele teve um crescimento forte. Ele foi até obrigado a encontrar um lugar para poder colocar a sua igreja, porque ele estava crescendo mais, ele estava em um lugar emprestado. E tem prosperado a vida dele. E ele até entrou em luta, porque o trabalho dele, o ministério está exigindo mais dele, e mais tempo ele está distribuindo um pouquinho o trabalho dele. para Deus ter abençoado. Também é o caso de lá de Vassouras. Os irmãos de Vassouras têm prosperado, arrumado o terreno, estão abençados a construir. A vida da igreja está muito, muito abençoada. Eu sou fico feliz. E eu sinto saudade, né? Para poder ver esses frutos. Eu sei que não é que eu sou algo especial, muito pelo contrário. Eu sei que minha vida, às vezes eu fico pensando, como é que Deus foi me escolher para atuar num ministério tão forte, tão grande no campo missionário. Eu, particularmente, sinceramente, de fundo do coração, não entendo, não compreendo. Eu sei que Deus teria outras pessoas muito melhores, eu conheci pessoas muito melhores para atuar no campo missionário. me chamou. Estou aqui no campo missionário com fé, pela fé, não com o apoio de uma agência missionária, mas com o apoio de algumas igrejas. Enfim, eu sou um missionário com metade do que eu necessitava até hoje, né? Com essa metade. E Deus tem abençoado, tem prosperado meus caminhos. Bom, o que eu quero falar para você é o seguinte, nessa época de Natal é um pouquinho difícil o missionário. Além do mais, a dificuldade, as limitações que já estavam ocorrendo, isso continua e piora nessa época, porque a gente não pode comprar nada especial, não pode, não tem como comprar, porque se comprar, gastar mais, mês seguinte fica sem condição financeira. Isso fica numa luta, né? Além do mais, as festas também são bem diferentes. Uma maneira de agraciar um missionário é você participando da sua vida, entrando em contato. E você, de repente, talvez não possa dar a oferta, mas que você possa entrar em contato, abençoando a vida dele, falando, olha, estamos orando por você, estamos, tenho acompanhado seu ministério. Isso faz com que ele se sinta o carinho de saber que não está sozinho, e tem pessoas segurando as estacas. E a vida missionária tem isso, tem seus momentos de bênção e tem seus momentos de luta. E nessa mensagem do diário, eu quero colocar a realidade para você. Você que tem o desejo de vir para o campo missionário, deve pensar nisso. A vida no campo missionário não é muito diferente da vida que você leva aí. Você tem a dificuldade, a alimentação é diferente, a língua é diferente, a maneira das pessoas trabalharem e viverem é diferente, mas no trabalhar diário no campo missionário não é muito diferente. Então, uma coisa que eu coloco bem claro para você, se você não faz nada aí na sua igreja, vai ser difícil você fazer alguma coisa no campo missionário. Eu conheci pessoas que falam, não, no campo missionário eu vou fazer. Não acontece isso. As experiências que eu tive, o tempo que eu trabalhava na igreja no Brasil, me ajudou bastante. Hoje, olhando um pouquinho para trás, a gente vê como é que Deus prepara a gente. Eu fui dirigente numa igreja em Maricá, passei umas lutas tremendas em si, Passei um momento de tristeza, mas Deus me deu a vitória. Depois de um tempo, muita luta passou na minha vida. Deus me deu a graça de trabalhar no Ministério em Guarulhos. Através do Ministério desenvolvi um canal de televisão deles. Comecei, mostrei a possibilidade de desenvolver isso. Comecei esse Ministério de Comunicação. E depois, através dessa agência missionária, Deus usou eles para me enviar para vários lugares. Eu fui para as quilombolas, em Coranga. Eu fui para a Amazônia, no meio da selva. E eu vim para o Peru, por três vezes aqui no setor de Juan Caio. E isso me deu capacitação de uma maneira que Deus foi preparando a preparação para fazer aquele campo. Deus faz isso. Eu morei um ano ali na divisa do Papo Livre, em Coropá. Isso fez com que eu me preparasse. Deus foi preparando a situação. Mas uma coisa eu falo. Você tem que viver o campo missionário local. Quando as pessoas saberem que você tem no coração esse desejo de missionário, Deus vai começar a operar na sua vida. Vai te dar oportunidade para você fazer. Muitas vezes te dá oportunidade de você viajar também e conhecer um pouquinho o campo missionário. Eu quero deixar para você nesse momento esse pensamento. que você possa ofertar. Se você não participar do campo missionário, fica difícil você atuar com alguma coisa um dia no campo. Ainda que você não oferta. Não estou falando somente de oferta. Oferta ajuda. Às vezes a pessoa entra no desafio do campo missionário, como a Irmã Sandra, da Saúde. Ela participou do meu ministério durante seis meses com cinquenta reais. Isso tem ajudado. Eu tenho por certo que a vida dela está sendo prosperada, está sendo abençoada. Eu estou para entrar em contato para não saber de alguma notícia. Mas por certo o trabalho dela está se envolvendo bastante. Isso é o reflexo da bênção de Deus sobre a vida dela. E eu quero que você pense nisso. Que você possa se envolver no campo missionário com cartas. Viva o campo missionário. Tem um ditado que fala daquilo que o coração está cheio. Se você vive no campo missionário, tem um desejo verdadeiro do campo missionário, você vai viver no campo missionário. Aí é onde você está. Você vai pensar. Bom, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E se eu estivesse no campo? Como é que eu faria? Como é que eu atuaria? Como seria o alugar de uma casa? Como seria o dia a dia? Eu faria comida? Compraria comida? Como seria o custo? E você pensar, se sentir dentro do campo missionário no seu local. Isso é uma grande experiência. Isso faz com que você tome um pouco de conhecimento e comece a encontrar estratégias para resolver os problemas. Porque como eu falei, se você não vive o campo missionário no seu lugar, vai ser difícil viver o campo missionário no campo. E as pessoas pensam, ah não, vai ser diferente. Não vai ser. Eu falo isso por experiência própria. Deus foi misericordioso e me deu a experiência de poder ter a experiência antes e preparar. As lutas que eu enfrento, sempre vai ter. Lutas é como a gente costuma falar, né? Para você ter vitória, quer ser vitorioso? Tem que enfrentar a luta, né? Não existe vitória se não tiver luta, se tiver guerra. E sabemos que uma coisa Deus prometeu. Deus não falou que ia tirar a luta das nossas vidas, que ia tirar as dificuldades das nossas vidas. Ele nunca falou. Não existe passagem na Bíblia que fala isso. Mas uma coisa ele falou certa. Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Isso é a confiança. Isso é a certeza. Ele vai estar conosco todos os dias. Então, se você semeia pouco na obra de Deus, pouco vai colher. Se você semeia com a mudança, vai colher com a mudança. Eu conheço situações de pessoas que investiram no campo missionário, participaram com oração e Deus começou a mudar a vida dela, começou a melhorar, a fazer uma diferença. Que Deus possa falar no teu coração e você possa colocar uma mensagem no fundo e responder, sabendo como é que está nosso contato, nossa TV, esse canal, para que Deus possa abençoar. Se você tiver alguma dúvida sobre o campo missionário, escreva. Escreva para nós e que nós iremos responder no próximo Mensagem do Diário. Colocando isso como tema na Mensagem do Diário. Que Deus te abençoa poderosamente. Que através da palavra, como falou em Coríntios, que você possa ser focado para participar desse desafio. Em oração, vivendo o campo, se preparando, porque o campo missionário está muito carente. Todos eles estão carentes. Ainda que Deus falou isso. Orar é para os semeadores, não. Orar é porque o campo está carente. A Bíblia fala sobre isso. Se Jesus fala que Ele é eterno e falou isso que vai estar carente, então precisa sempre que todos os campos missionários vão ser tanto local no Brasil como fora do país. É um desafio que Deus chama. Mas uma coisa eu vou falar. É uma honra que ninguém vai poder te tirar. Às vezes na sua terra não é considerado nada. Mas no campo missionário você é considerado uma pessoa importante. Uma pessoa que faz a influência. Que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Isso que alegra, que impulsiona a nossa vida para fazer a obra de Deus. Que você venha viver essa obra. Que você venha fazer também a sua diferença. Venha deixar a marca em algum lugar da presença de Deus através da tua vida. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau, tchau.